Tudo o que você quiser, tudo o que você disser Pode escolher, pode escolher por mim Pode resolver, pode resolver por mim O que fazer, o que falar e quando eu ir O que dizer, por quem andar é aonde ir O que falar e quando eu ir O que dizer, por quem andar é aonde ir Tudo o que você quiser, tudo o que você disser Tudo o que você quiser Pode responder, pode responder por mim Pode decidir, pode decidir por mim O que fazer, o que falar e quando ouvir O que dizer, por quem andar é onde ir O que fazer, o que falar e quando ouvir O que dizer, por quem andar é onde ir Tudo o que você quiser, tudo o que você quiser Tudo o que você quiser Tudo o que você quiser, tudo o que você quiser Tudo o que você quiser E a galera? O que você quiser Pode, 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 pode Pode escolher, pode escolher por mim Pode resolver, pode resolver por mim O que fazer, o que falar e quando ouvir O que dizer, por quem andar é onde ir O que fazer, o que falar e quando ouvir O que dizer, por quem andar é onde ir Tudo o que você quiser Tudo o que você quiser É a galera do O que você quiser Yeah And it's born